Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá entre o céu e o chão Meu mano, você é o Univir Mas pega-lhe a visão porque agora tu vai cair Sabe por que você é o Univir? Porque fica mais fácil falar que você não é um bom MC Fazendo, meu mano, o que eu vou fazendo passo a passo Por que, meu mano, eu te distraço Por que você tá mostrando esse seu afinal? Meu mano, você é o rei do sexo anal Bagulho é muito doido, olha só, não sou prefeito Mas nem por que, meu mano, eu não te trato com respeito Sabe por que, meu mano, eu não te trato com respeito? Tá tão feio na tua boca, nem aparelho dá jeito Vai vendo, por que você fala todo funho e o bagulho é muito sério Meu mano, eu tô usando mais brinque Meu mano, é tua cor, eu faço com amor Meu mano, na maraca, é por pudor Sabe por que, meu mano, você é um bosta Te ataco no ataque, meu mano, te ataco na resposta Porque tu é fraco Eu faço tudo em um só round Porque, mano, na moral, você é fraco Me dá praude Sabe por que, meu mano, você é mó chacota Você tá rendo, mas no final pra você vai ser derrota Direito de respeito Direito de respeito Lá do irmão urso Pode crer que dá rima, meu mano, é sem perjuço Na moral, moleque Improvisação quer gastar Venho com a bermuda de saco de pão Puta que pariu, moleque Assim falo dessa vez Caralho, vai comprar dois real de pão francês Mano, se liga na ideia Eu faço isso mesmo Eu rimo pra plateia Meu mano, tá ligado que a rima é uma odisseia Tá ligado, mano? Vou até a galiléia Bagulho é de verdade? A rima é séria E você fica gordinho de tanto com beijareia Puta que pariu, menor Cê tá ligado, é assim Bate aqui na barriga, faz de tamborim Então como? Faz de pudim Mas cara, então se brilho Batalha do tempo Break, break Aí, impressora Me explica por que tu tá com colete da vovazona Aí, menor Cê tá ligado Eu chego pesado, mano, esse é o improvisado Aí, menor Dia a dia O que eu tenho de mensagem Você não tem de caloria Puta que pariu Porque tem gordo pra caralho Pode crer melhor Prima se eu te estraçalho Tá ligado, mano? Essa é a navalha Vem o panezinho comum Achando que é tralha Tá ligado, mano? Se situa Tralha de verdade É trabalhador Que todo dia tá na rua Cusão Pra tu ver o que é rap Tranquilidade, meu mano Tu anota e não se esquece Tá ligeiro? Tu não se esquece Porque eu sou MC da rua Você é só MC de internet Aí, tu vai tentar comigo Tranquilidade, mano Você é nativo Você sabe que tu é tivo Tá ligado, mano? Eu acabo contigo Você pensar que vai ganhar Acho que tu tá iludido Você tá ligado, mano? Assim, improvisado Na batalha do tanque Na BDC Na batalha do real Qualquer lugar eu te mato, porra Direito de respeito Eu não fico escalado Vem, vem Vem, vem Vem Oh, oh Pega a visão, porra Pega a visão Mas pega a visão, meu mano Na moral, não tô a dor Vou na padaria de manhã Comprar pão Só na chuta de rimador Na agulha é muito sério Porque você não tem Meu mano Porque na moral eu vou além Corre na casa branca Na moral eu me destaco Aqui você tá valendo mais Do que aquele rato Na agulha é muito sério Você não se destaca não Meu mano vai chegar Aqui na improvisação Sabe por que? Meu mano Vou improvisar Você quer ir na casa branca Só pra pão poder cheirar Na agulha é muito doido Você levou até a tinta Vem comigo Comprar pão Meu mano Que é a cinza Bagulha é muito sério Na moral Sabe por que? Meu mano Eu chego aqui Um instrumental Tu falou de várias batalhas Na moral Não sei se vocês tem Mas eu já cheguei Te mata a primeira vez Sabe por que? Meu mano Aqui não tem caô Eu te matei a primeira vez Que se foda aonde for Bagulha é muito sério Sabe por que? Não é uma lágrima Pra mim tem fraco pra caralho Te mata até dentro de casa Bota a câmera nessa hora Batalha do Tânque Faça uma batalha da noite E quando sempre a decisão Está na mão de vocês Seu lado descolado Do outro Nivi Então Barulho de ter gostado Da rima do freestyle Do MC Descolado Barulho para MC Nivi Para confirmar MC Nivi Barulho para Descolado Nivi tá junto com a primeira hora O que eu faço?